Música Alô amigos da Best Swimming e Best Camp, diretamente do Rio de Janeiro, cobrindo o segundo desafio Piraquê, Raia Rápida, em nome da Piraquê e da Revista Sun Channel. Hoje um dia especial, aqui conosco dois integrantes da equipe brasileira que estarão disputando o Raia Rápida no domingo, fechando o crau, Alain Vitória e o nosso nadador de peito finalista do Campeonato Mundial, o João Gomes Júnior. E conosco o Patrick Winkler, da Revista Sun Channel, que é um dos organizadores da edição do Raia Rápida, que volta ao Best Camp e já esteve conosco durante o Marialenque. Patrick, é com você. É um prazer aqui mais uma vez estar na Best Camp, desde o Marialenque, que eu tenho vontade aqui de voltar a participar dos comentários da natação. E eu começo com o João. João, no lado peito, a gente vai ter o Christian Sprenger, da Austrália, que está na melhor fase da vida dele desde o ano passado, vice-campeão olímpico, agora campeão mundial. A gente tem o Giacomo Dortonar, que ganhou o refusamento 4% medley agora em Barcelona. E o Mikko Aleksandrov, que é um veterano do ranking mundial, já está há 10 anos ali no ranking mundial dos 50 e sem peito. Vou se fazer uma pergunta direta. Dá para ganhar os 50 peito no Raia Rápida? É uma prova de 50, né, cara? Eu acho assim que, prova de velocidade, a gente não tem como botar 100% um favorito, né? Então, acho que eu estou vindo 100% na minha cabeça para nadar essa competição com vontade, né? Eu já queria nadar o ano passado também, né? Então, eu vou dar tudo o que eu tenho para... Nada pelos dois. É, então, vou dar tudo o que eu tenho para nadar essa competição, né? Então, espero, lógico, né, ganhar, né? É, o João é de Vitória, né, capixaba. E o Alain é de Vitória e leva até o nome da cidade. Dois capixabas este ano. E o Alain leva uma responsabilidade, porque o Alain vem numa condição de que o melhor nadador do Brasil, dos 50 costas, dos 50 peitos, dos 50 boas, estão na competição. O melhor dos 50 livre, o César Cielo, não está. E por uma questão de outros afazeres, acabamos chegando ao quarto melhor do ranking nacional. Isso aumentou a responsabilidade, Alain? Ah, acho que normal, porque 50 livre no Brasil hoje está ficando forte. Então, acho que todos estão preparados para, pelo menos, respeitar o Brasil. E 50 livre, como o João disse, são prova de 50, é muito rápida. São centenas que definem, então, acho que qualquer um bobeage, o outro vai bater na frente. Mas, na verdade, não é 50, na verdade, são 3 de 50, né? É. Ou seja, se você sobreviver o primeiro, será que você chega no terceiro? Acho que sim, acho que tudo vai pela adrenalina da competição. E sentir como estão os adversários, etapa por etapa. E depois ter um revezamento ainda. O Alain, na realidade, assim, as competições como o Marialen, que tem uma arquibancada muito grande, e às vezes o barulho não é tão ensurdecedor. A gente está falando de uma competição no Botafogo, uma arquibancada pequena, só para 500 pessoas, com transmissão de canal de TV. Uma competição, realmente, que vai estar muito cheia. Gente ali saindo pelas laterais da piscina. E quando o animador do evento anunciar que você é um atleta do Botafogo, a galera vai explodir. Você acha que isso vai ajudar no seu 50 livre? Ajuda. O público gritando o seu nome, estar em casa representando o Botafogo. Acho que dá uma adrenalina maior aí para encarar o evento e representar o Brasil bem. João, a pergunta é para você. E a pergunta até é referente. Você, no 50 peito, quando terminou a prova em Barcelona, você, de cara, você disse, poderia ter sido melhor, saiu daqui com um gostinho de que poderia ter conseguido. E você queria uma medalha. Nós queríamos a medalha, João. Vamos recuperar agora a vingança contra o australiano? Vai sair aqui? É, com certeza, né? Tem oportunidade de nadar com os melhores atletas de peito do mundo. Mais uma vez, botar à prova todo o meu trabalho, toda a minha capacidade. Então, acho que é não deixar escapar a oportunidade. Eu tive uma boa oportunidade no Mundial da eliminatória, onde nadei bem, bem até mais do que eu esperava um pouquinho. Eu lembro que você disse que ficou surpreso com o desempenho da eliminatória. Fiquei surpreso, e eu estava até um pouco mais nervoso que na final. E saiu tudo quase certo. E na final, eu achei que ia ser até um pouco melhor, né? Só que tem a pressão da final, né? Então, acho que com esse formato dessa competição, é um pouco diferente. Dá para trabalhar mais o psicológico, tanto o meu como dos meus adversários. Então, acho que eu vou tentar sobressair também nessa competição, em cima dessa parte. Esse formato, acho que é importantíssimo. Isso eu acho que talvez é a tônica da competição desse ano, e até fica até para os dois a colocação. Porque agora não é só uma disputa de velocidade, e sim de resistência à velocidade. Vocês acham que esse formato favorece o tipo de treinamento, o tipo de programa que você está inserido, ou te deixa um pouco com dificuldade para enfrentar os adversários? Cara, eu acho assim, eu já fiz esse tipo de série no treino, e dá para suportar. Eu acho que a diferença do treino para a competição são os seus adversários, né? Porque no treino só tem eu, ou tem eu e mais um. E na competição, além do calor da competição, tem os adversários, né? Tem um algo a mais ali na disputa. E eu acho que... Ligando a parte de estratégia, né? Eu já tenho uma estratégia montada para essa competição. O que legal. Já tenho algo em mente, assim, que... É meio arriscado, mas... A questão de economizar a energia, né? Porque... Esse algo em mente é construído com o Serjão, seu técnico? Também. Também. Eu construí com ele, né? A gente veio treinando forte, pesado, até ontem. Eu tomei por raro até ontem. Então ele optou em me descansar por dois dias, né? Descansar já entrando na velocidade, né? Na minha característica. E eu vou... Ganhar é bom. Com certeza. Ganhar é muito bom. É. E é melhor ainda ganhar quando tem um campeão ou um medalhista de mundial na sua prova. Lógico. E o formato para você? O Alan, o ouro formato para você. Ah, é... Tipo assim, o que eu mais treino é isso. É a manutenção de velocidade, que você está falando. É... O que eu acho que eu peco ainda na minha própria especialidade são os fundamentos. de saída, de chegada, mas acho que nessa questão de manutenção de velocidade, eu acho que eu estou bem. É o que eu mais tento treinar isso. Os outros detalhes que são de fundamento é que realmente onde eu treino não tem a estrutura adequada para isso. Mas estou organizando um pouco ainda. Mas, eu acho que 50 por 50 livre é isso. A prova de 50 metros tem que ter velocidade e manutenção, né? Fazer agora uma pergunta aqui, realmente sem muita maneira de enrolar. no formato geral do evento. A gente sabe que os quatro times estão muito fortes. Todo mundo já sabe a escalação da França, Austrália, Estados Unidos e Brasil. Perguntar. João, o Brasil ganha no geral? Alan, o Brasil ganha no geral? É o que eu espero. Eu vim para cá para brigar, para ganhar, tanto ganhar no revezamento, como ganhar na minha prova individual. E eu acho que todos os brasileiros também estão pensando nisso. Acho que você é disputado, mas o Brasil leva essa competição. Não poderia ser melhor do que isso, né? Agora, uma coisa eu sei. No revezamento, 4 por 50 medley, abrindo com o Daniel, o João de Peito, o Nicolas de Boboleta, quando você pular na piscina, nós vamos estar em primeiro. Eu quero saber se você vai tocar em primeiro ou do outro lado. Tem que segurar. Tem que segurar. Era isso. Não podia ser melhor do que isso. Bashcam, nome da Best Swimming, revista Swing Channel. Segundo desafio, vai a rápida PiraQ aqui do Rio de Janeiro. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.